Elimine a diarreia com remédios caseiros. A diarreia é uma forma que o nosso corpo utiliza para atacar um micro-organismo que se alujou no sistema digestivo. Por meio da diarreia, o organismo tenta se livrar desse invasor, por isso eliminá-la completamente pode ser contraproducente, pois o agente nocivo não sai do sistema e a infecção pode piorar. Por isso, é preferível ingerir um remédio caseiro ou antidiarreico a partir do segundo dia em que esta alteração na digestão tenha surgido. Neste caso, veremos várias dicas sobre como parar a diarreia. Embora a diarreia possa durar até 4 dias, o desconforto e a diarreia podem ser tratado com alguns remédios caseiros. Se a diarreia durar mais dias ou for acompanhada de dor abdominal, febre, vômitos ou vestígios de sangue nas fezes, você deve consultar um médico imediatamente. No entanto, em casos menos graves, interromper a diarreia pode ser relativamente simples. Vamos ver como. Primeiro devemos fazer uma dieta destringente. Uma forma eficaz de eliminar a diarreia é ingerir alimentos que ajudam a contrair os tecidos intestinais e reduzir a inflamação. Esses alimentos adstringentes podem ser goiaba, batata, abóbora, arroz e maçã. Uma fruta que também tem essa capacidade é a banana. Gelatina, sopa de legumes e água de coco também, são alimentos que podem nos ajudar e também hidratar o corpo para parar a diarreia. Você também deve consumir muitos líquidos e de preferência um soro. Você pode fazer um caseiro ou comprar em qualquer farmácia. Pode ser uma bebida esportiva, mas um soro será mais eficaz. Outro alimento que o ajudará a eliminar a diarreia é um prato de amido de milho. Ou você pode combinar a batata com arroz e frango cozido para se saciar e não atacar mais o estômago. É importante que você não coma alimentos ricos em gordura, muito menos irritantes. Agora vamos te ensinar você a preparar 3 receitas de remédio caseiros para cortar diarreias. Vamos começar em tal. Primeiro é o alho. Embora seu sabor seja forte, suas propriedades bactericidas e de limpeza, o ajudarão a reduzir a diarreia e eliminar infecções. Retire a pele de dois dentes de alho e adicione açúcar máscavo para ferver em meia xícara e beba duas ou três vezes ao dia. O sabor pode não ser muito agradável, mas é um remédio muito eficaz para aliviar a diarreia. Segunda é as cenouras cocidas. Este remédio caseiro é sem dúvida mais completo para combater a diarreia e ajudar a eliminar a infecção. Uma sopa de cenoura fornece água, sódio, potássio, fósforo, cálcio e outros minerais que combatem a desidratação, mas também restauram o equilíbrio da flora intestinal. Basta ferver cenouras em rodelas ou em cubinhos e comê-las com tudo e com o caldo onde as cozinhou. Terceira é chá de camomila com goiaba. A camomila é um excelente anti-inflamatório e também possui propriedades antiespasmódicas. A goiaba é um alimento adstringente e ajuda a reduzir as contrações intestinais. A combinação deste chá o ajudará a combater a diarreia. Ferva um punhado de camomila e 10 folhas de goiaba juntos por 15 minutos, deixe esfriar e depois coe. É aconselhável levar cerca de 250 ml ao longo do dia. Talvez goste do sabor e queira comer um pouco mais. Portanto, se você acha que essa receita, pode te ajudar a reduzir o desconforto e melhorar sua saúde, não hesite em se inscrever no canal e dar um like, para ajudar o canal a crescer. O ideal é que você consulte um profissional para que ele possa aconselhá-lo adequadamente. Atenção! Todo tratamento, mesmo que seja natural, deve ser acompanhado por um especialista. Este vídeo é meramente informativo. Bom, muito obrigado por assistir este vídeo. Se você gostou do vídeo, então por favor dê um like e compartilhe este vídeo em redes sociais. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.